e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade lardes mobile deixa eu carregar aqui o jogo nós estamos agora com a minha conta secundária nossa tá dando umas lagadas violentas porque estou usando o emulador né então vai voltar para o jogo já vai melhorar a beleza então vamos lá já zero o dia então deixou deixa eu abrir aqui os pauzinhos e as propagandas aí é sempre a mesma coisa né no começo a gente vai mandar o emoticon a retirar e guardar as tropas nossa por isso que eu gosto de jogar o versão pc que não dá essas lagadas né e aí depois eu vou cadê 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 faz esse aqui abrir os pauzinhos do wordway eu não tô jogando porque não eu não vejo graça nesse verde aí né então dá para ganhar algum alguns alguns upgrades mas eu não sei se os upgrades assim não melhorem nada é um por cento de alguma coisa que meu e é merreca se você nem vai sentir a diferença né então eu acho que é mais uma coisa eu tô achando que eu acho que eles puxaram tudo para baixo para depois e fala que melhor alguma coisa mas eu tenho minhas dúvidas desses upgrades que eu acredito que não dá em não dá em nada né mas vamos lá e aí aqui o login do dia tem esse aqui né de você ficar coletando esses tocha para pegar esses skin eu não sei essa skin achei meio sei lá meio de viado tem gente que achou da hora mas sei lá não achei da hora não achei assim mais ou menos tem alguns emojis que também achei meio estranho meio bizarro então eu tô juntando já que e já que se ganha assim né essas tochas então vamos ver né né aí eu vou juntando e se eu ver que eu não vou conseguir bater né a meta eu compro esses emotes pelo menos serve para alguma coisa né e aí é isso que é mais e amanhã vai ter KvK né então e talvez eu eu mostre né talvez eu faça uma live mas eu tô com preguiça não tô a fim de participar você perde muito tempo fazendo esse KvK e você tem que ficar logado direto para você não ficar tomando ataque né então então se eu for talvez eu vá mais para farmar eu não vou para atacar a base né fora que também não tem o poder suficiente para fazer isso né então talvez eu vou mais para farmar né aí que é mais que é esse facebook não fazer deixa eu abrir aqui os os via de quest aqui é mais que eu tenho que fazer vou ter que fazer aqui o o labirinto então toda vez que fizeram o dia é você sempre faz essas coisas né nossa meu que demora velho eu já tento a professora e não eu não gosto de KvK porque você não consegue formar direito né uns besta tentando atacar coletaeting então Pra quem tá evoluindo Eu acho que KvK é uma bosta É só pra Só vale a pena pra quem, tipo, tem No mínimo 100M, 100 milhões de Poder, né Isso na minha humilde opinião Fora que Você tem que fazer Você tem que ter recursos sobrando Você tem que procurar tropa Ah, não sei Eu não tenho paciência pra isso Deixa eu colocar aqui o 7 Então, desse jogo, que nem eu falo Qualquer bostinha que você for fazer Você tem que ficar trocando o 7 Então, vai fazer familiar Aí você coloca o 7 de familiar Aí você vai farmar Você coloca o 7 de farm Você vai atacar Você coloca o 7 de ataque Dependendo do tipo de tropa que você tem Ah, você vai caçar Aí você tem que colocar o 7 de caça Então É bom você ter aquele quick swap Feito, mas O que mais você vai precisar De início, assim É... Do caça ao monstro E familiar Porque os outros Você não vai usar muito Aí já fiz aqui o bauzinho Ah, deixa eu fazer aqui o coliseu pelo menos Eu tô até que bem avançado, né Então Eu vou matar com esse cara Mas eu tô achando Ó, acho que dá É isso a vida real Ou é essa fantasia É realmente dois level que faz diferença Beleza 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 Aí vocês vão estar se perguntando Ah Você tá gravando o vídeo só por causa disso Não, gente Tenham paciência Esse jogo Essa gameplay Eu estou gravando Porque Eu vou upar o castelo 25 Da minha conta secundária É Né Mas antes disso Deixa eu mostrar aqui pra vocês A diferença de poder Entre Os castelos Então A diferença é muito pouca Ó Minha principal tá com 33 milhão Né E a minha secundária tá com 24 Então Meu A diferença é de 6 9 9 milhão 9 milhão assim bate rapidinho Né E outra também Quando eu fui upar o meu castelo Do 24 pra 25 Usando o set De Ele tava pedindo assim Quase 48 dias Aí eu usei o set aqui Né Pra acelerar Né De construção Né Aí reduziu pra 38 Né Aí depois o pessoal também Tipo Mandou aquela mãozinha Aquela ajuda Né 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 Essa ajuda aqui Então do 38 Reduziu pra 28 Mais ou menos Né Então do 28 Assim Acho que demorou mais ou menos Umas duas semanas Que eu tô Eu tô esperando isso aqui Né E era pra demorar mais 10 dias Mas aqui eu dei uma cima Mega Eu torrei os meus aceleradores Né Então agora tá Tá mais ou menos É mais ou menos 2 dias Né Eu posso usar o gema Sendo que eu tenho 58 K de gema Sim Mas eu não vou fazer isso Porque a partir de agora Né Do castelo 25 Você vai precisar de muito gema Porque qualquer bostinha que você for fazer Você precisa de gema Por exemplo Você precisa de comprar esse martelo Então qualquer construção Que você coloque pra level 25 Você tem que ter essa bosta de martelo E pra pegar isso aqui Gema Entendeu Aí depois Pra você fazer o academia Você tem que fazer tudo isso de construção Ó Deixa eu colocar aqui pra vocês Castelo Né Muralha Torre Cofre E battle hall Altar Né Então pra fazer battle hall Você precisa de gema Pra você pegar um item Altar você precisa também Trading posse Você precisa Ah não Trading posse também não precisa Né Então Mas pra você fazer altar Você tem que fazer prisão Pra você fazer prisão Você precisa de gema Porque precisa Ó Ó Eu vou upar prisão Você precisa comprar Essas Essas algemas E Pra isso Gasta gema Né Pra melhorar O battle hall Né Pra upar Gema Né Então É Você vai precisar de muita gema A partir do castelo 25 Então você não pode ficar torrando assim A bel prazer Né A não ser que você tenha dinheiro sobrando Mas Eu Assim Investimento Zero Nesse jogo Né O máximo que eu gastei de dinheiro real Foi dois reais O resto O resto foi de Respondendo As pesquisas idiotas Do Google Né Mas é isso Vamos Chega de delongas Vamos O para Aqui O castelo Para O 25 Então vamos aqui Usar Os meus Aceleradores Né Vou deixar 5 Eu vou usar Aqui Acho que eu vou usar uns 8 10 Vou usar mais 5 Aqui Daqui eu vou usar 5 Daqui eu vou usar Acho que eu vou usar o resto Desse aqui E um de 5 minutos E um de 3 minutos É Agora mais 15 minutinhos E nós vamos upar o nosso castelo Olho no lance Vamos ver aqui Por fora Olha aqui o 24 E vai pular para o Yeah Castelo 25 Yeah Agora está igual Né É Que maravilha É Agora somos castelo 25 Né E a primeira coisa que eu vou upar Vai ser Ó Vamos ver Quanto de sobe De poder Ó Está 33 E agora está É Subir alguma coisinha Né Está 24 Né Então Primeira coisa que eu vou fazer É upar O O O cofre Né Por que O Se eu upar Aqui Ele vai me dar Mais 1 Milhão e 200 De cada recurso E a E outra Ele vai começar A Ele permite A Ele protege também Ouro Né Então Isso aqui vai ser De grande ajuda Depois que eu fazer Isso aqui A segunda coisa que eu vou fazer Vai ser isso aqui Que é o Workshop Por que Eu fazendo o Workshop Ele vai me dar O O Terceiro Slot Pro Herói Por exemplo Aqui Então Vai destravar Isso aqui Né Então Workshop Vai ser a segunda Coisa Que eu vou fazer Mas Eu acho que Para fazer Workshop Eu preciso Fazer Miner Então Eu tenho que fazer Mina Então É São coisas Que vai Demorar um pouco Tá Então Deixou aqui Abrir O Balzinho Cadê 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 Ué Aí aqui Eu vou Upar Aqui O meu Eu vou Upar Deixa eu ver Cinco Ele vai me dar Velocidade de Travel Speed Velocidade de Viagem E De De Coleta De Produção De Recurso Então Vamos Fortificar É Melhorou Uma Bostinha Né Aí Para você Upar Para a Segunda Estrela Mais Presente 15 Start Scrum Mas Só Tenho 6 Né Então Não Não Vou Conseguir Upar Mais Do Que Isso Que Mais Eu Vou Parque Esse Aqui Mas Eu Preciso De Nossa Tudo Isso De Recurso Né Eu Não Tento O Que Que Eu Vou Fazer Eu Vou Solistar A A A Minha Conta Principal Então Vou Pedir Aqui Um Help Aqui Dos Meus Pera Um Pouco Deixou Mandar Aqui O Recurso Da Minha Conta Deixa Eu Primeiro Ver O Que Que Isso King Labels É Bom Vocês Fazerem Esse Trabalho Do Reino Porque Você Pega Esse Daqui Daqui No Label Que Faz Você Terminar Uma Pesquisa Assim Com Um Botão Assim Entendeu Então Eu Recomendo Bastante Eu Usei Inclusive Esses Aqui Tecno Labels Pra Melhorar Aqui A Pesquisa De Construção Eu Coloquei Aqui Pro Level Level 10 Eu Lembro Que Fazer O 10 10 Estava Pedindo Quase 48 Dias E Estava Pedindo Quase Uns 20 Milhão De Ouro Então Eu Usei Esse Tecno Label Por Exemplo Vamos Por Aqui Research Em vez Você Junta Recurso E Esperar 3 Dias Você Pode Finalizar Com Isso Aqui Né Aí Eu Tenho 193 Mas Eu Vou Deixar Guardado Para Usar Somente Aqueles Que Demandam Mais Dias Tá Então Eu Tô Guardando Um 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 Anúncios Propagandas Deixa eu Fechar Nossa 109 Pau Tá de Brand E Esse Aqui Ah Não Mais Propagandas Aí Que Que Eu Vou Fazer Tem Que Pegar Recurso Né Ai Caracos Aí Eu Preciso De Quanto De Recurso Preciso De 1 Milhão De Comida Espera Um Pouco E 4 Milhão De Pedra 4 Milhão De Madeira E Mais Aqui Aqui Ó Já Vai Fica Verde Porque Tá Mandando Recurso Eu Vou Mandar Aqui 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 E Aqui Mais Recurso Yeah Aí Tá Vindo Aqui As Carroças É Yeah Aí Vamos Ver Melhor Esse Aqui Assim Já Ficou Tranquilo Porque Ouro Já Fica Protegido Né Então Ainda Não Deu Espera Um Pouco Deixa Mandar Mais Recursos Eu Vou Mandar Arroz 300 mil Pedra Madeira E Ritven Manda Mais Pedra Aí Vou Mandar Mais Pedra E Madeira Pedra Madeira E Ritven E Um Pouco De Corrida Tá Vindo Mais Então Os Dois Vão Se Ajudando Né Isso Que É Bom Você Ter Eu Recomendo Vocês Tiverem Duas Contas Né Uma Principal E Outra Farm Né Então Vai Ter Uma Hora Que Para Você Fazer Os Upgrades Aqui Da Principal É Uma Semana Duas Semanas Enquanto Isso Vai Juntando Recurso E Ajuda Na Evolução Da Sua Secundária Então Essa É A Estratégia Que Eu Uso Para Para Esse Jogo E Outra Para Você Também Fazer Ninho Aí Você Não Precisa Depender De Ninguém Você Manda Tropas Da Sua Secundária Então Assim Os Dois Vão Se Ajudando Vamos Ver Se Um Milhão De Madeira Manda Tudo De Madeira E E E E E E E Tem Que O Pa Esse Aqui Também Mas Whatever Primeiro Cofre Depois Mina E Depois Workshop Yeah Eu Vou Colocar Aqui E O Que Não Não Tiver Eu Vou Yeah Belezinha Então Upamos Aqui O Nosso Nossa Ó Seis Dias E Vinte Horas Né Então Vamos Ver Quanto Cada Ajuda Melhora Aqui Eu Vou Mandar Minha Ajuda Nossa Reduziu Quase Uma Hora E Meia Eu Que Mandei Da Minha Principal Ajuda Né Cada Mão É Reduzir Alguma Alguma Coisa Reduzir Alguma Coisa Então É Isso Né Tipo Já Vou Falar Pra Vocês Aqui Agora Em diante Assim Vai Demorar Bastante Né Pra Fazer Cada Upgrade Porque Cada Upgrade Assim Ele Demora O que Ó Oito Dias Né Dez Dias Né Doze Dias Meu É Surreal Cara Ó Quatorze Dias Né Então É Demora Mesmo Né Então Na minha Principal Então Qual Vai Ser A A Ordem Que Eu Vou Fazer Ó Se Bobe Acho Que Vai Proteger Até Mais Recurso Eu Vou Conseguir Mandar Mais Exército Ó Agora Eu Consigo Mandar Consigo Mandar 244 Eu Eu Protegia Somente 204 Né Então Consigo Proteger Mais 40 40 Mil De Tropas Né E Que Mais De Exército Acho Que Também Consigo Mandar Mais Ó Agora Eu Mandava 160 Mil De Exército Agora Eu Consigo Mandar 200 Mil Então Isso Também Melhora Bastante Na hora De Fazer Os Ataques Né Ou Pra Você Também Fazer Os Ninhos Então Vai Ajudar Muito Né Ai Que Mais Que Eu Falar Para 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 Vocês Deixa Abri Aqui É Vício Gente Eu Quando Vejo Esse Negócio Vermelho Esses Bázinhos Eu Tenho Que Clicar Eu Tenho Que Abrir Então Depois Desse Mais Forjar Né Porque Em breve Vai Ter Isso Aí Então Deixa Colocar Aqui All Equipment Isso Aqui Cadê Construction Speed Cadê 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 Circular Sentinel Circular Aí Vou Fazer Aqui Vou Forjar Né Aí Depois O próximo Eu Vou Fazer A Flauta Lunar Né Que Vai Melhor A Pesquisa Cadê Que É O Research Então Vou Fazer Mais Uma Flota Lunar E Depois Eu Vou Fazer O Caixa Mítica Que É Para Familiar 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 Training Skill XP Acho Ou Trainee Deve Ser Esse Aqui Então Caixa Mítica Então O Próximo Item É Esse Aqui Que Eu Fazer Né Aí Depois De Fazer Esse Aqui Aí Eu Vou Fazer Esse Aqui Do Trading Post Né Por Que Porque Assim Eu Upando Ele Para Level 25 Vai Reduzir A O Imposto Em Menos 3 Por Cento Eu Consigo E A Velocidade Também Para Envio De Recurso 100 Então Isso Aqui Vai Ser Muito Bom Para Eu Mandar Recursos Para Minha Conta Principal E Pagando Menos IOF Imposto Sobre Operações Financeiras Então É Uma Coisa Que Assim Vai Ajuda Bastante Aí Depois Do Trade Imposto Eu Fazer Uma De Cada Desse Aqui De Cada Que Eu Primeiro Fiz Aqui Então Vou Fazer Uma De Cada Aqui Aí Depois Eu Vou Fazer Os Outros Tipo Casarão Esse Aqui Depois Esse Aqui Depois Esse Aqui Aí Depois Vou Ter Que Fazer O Beto Hall Tem Que Melhor A Prisão Vou Ter Que Fazer Isso Aqui Depois Eu Vou Ter Que Fazer O Altar Depois Que Fazer O Altar Por Último Eu Faço O Academia Fazendo Academia Eu Já Conseguo Destravar Os Tropas T4 Então Na Minha Principal Eu Já Fiz Tudo Isso Aqui Esses Três Já Fiz Esses Quatro Aqui Eu Estou Fazendo Esse Aqui Que É O Caserna O Próximo Eu Vou Partir Para Esse Aqui Enfermaria Então Falta Só Na Minha Principal Fazer Enfermaria Esse Aqui As Muralhas E Aí Eu Vou Começar A Focar Em Melhorar Essas Outras Construções Que É O Altar E Esses Aqui Para Poder Melhorar A Academia Só Nessa Brincadeira Acho Que Bom Voltando O Jogo Acabou Travando Eu Não Tava Querendo Editar O Vídeo Agora Vou Ter Que Editar Só Para Render Vai Demorar Um 2 3 Horas Do Meu Computador Mas Já Era Então O Que Eu I Falar É Que Agora Em Diante Assim Essa Saga Era Mais Para Mostrar Você Fazendo Assim Tudo Que Era Possível Para Chegar No Castelo 25 Então Já Que Chegou No Castelo 25 Os Upgrades Assim Vai Demorar Muito Para Você Ficar Avançando Um Por Um Então Acho Que Vale A Pena Eu Já Mostrar O Meu Castelo Minha Minha Conta Principal Que Também Tem Muita Agora Tem Muita Pouca Diferença É Lógico Que A Minha Principal Tem Algumas Pesquisas A Mais Mas Assim Vocês Podem Ver Que Eu Alcancei A Diferença De Poder Também É Muito Pouca E Olha Que A Diferença De Time Entre As Duas É Quase Eu Acho Que Um Mês E Meio Dois Meses Mais Ou Menos E Eu Consegui Reduzir Essa Diferença Entendeu Então Agora Entre Castelo 25 Para Você Chegar Assim É Fácil Então Acho Que Agora Em Diante Vou Mostrar Mais A Minha Conta Principal Para Vocês Então É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Dessa Dessa Saga Evolutiva Do Lords Mobile Qualquer Coisa Assim Quando For Finalizando Algumas Pesquisas Talvez Eu Mostre Para Vocês Eu Gravi Depois Que Finalizar E Fazer Esse Aqui Quando Eu Estiver Finalizando O Workshop Talvez Eu Faça Mais Um Mais Um Vídeo Mostrando Desbloqueando Aqui O Slot O Terceiro Slot Então Acho Que É Isso Gente Espero Que Vocês Gostem Do Vídeo Deixe Seu Like E Deslike Comente Compartilhe E Se Inscreva No Canal Valeu Valeu